Medo e Desejo A carga emocional sempre fala mais alto e sempre fala primeiro, né? Quando você não tem domínio sobre si próprio, você permite que as emoções ajam E ali, logo de cara, ele quebra, destrói ou dificulta a realização ou possibilita não dar certo Porque entra logo de cara o fator emocional Então, o que acontece? O medo toma conta, né? Então, como eu falei no vídeo anterior, quando trabalhamos o domínio sobre si próprio E dominar a si próprio, é começar a fazer isso mesmo, né? Quando você passa por qualquer situação, para, para, respira Procura saber o que fazer Bom, como é que eu posso usar o conhecimento sobre isso, né? No que o universo pode me ajudar, me favorecer, me mostrar um caminho Então, eu vou lá e medito Vou fazer minha pausa de 12 minutos e vou buscar uma resposta Então, com isso, né? Esse medo, essa parte emocional, bloqueia realizar os desejos Então, às vezes mesmo o desejo, a pessoa vê aí uma situação do país Uma situação do mundo, uma situação da família, da empresa Ou mesmo do relacionamento E ele fala, olha, não adianta eu ir adiante, né? Melhor esperar um pouco, sabe? A coisa não tá estranha E ele breca aquilo, ele para Tem que entender o seguinte, né? Pro universo, pro mundo, não existe tempo Tudo é agora O eterno agora O eterno presente Então, quando buscamos alguma coisa agora Aconteceu agora É que o humano compreende que tem tempo Que se acontecesse tudo assim, né? E fala, nossa, como é que é, né? Quer dizer, em vez de agradecer porque aconteceu Eu ia querer saber por que aconteceu assim tão rápido, né? Quando demora, por que demorou tanto, né? Não agradeceria se acontecesse imediato, né? E mesmo demorando, né? Não fica trabalhando o foco ali Para manter e para realizar De alguma forma ou de outra Se não realizar hoje, realiza amanhã De algum jeito vai acontecer De alguma forma as coisas vão chegar até você É só você colocar atenção, trabalhar E quando eu falo trabalho, é dedicação mesmo, total, firme E de uma maneira ou de outra Você neutraliza os medos, né? Não permite que o emocional entre em ação com as coisas E a realização do desejo acontece, né? Tudo isso requer conhecimento Práticas, né? Atenções E aí tudo começa a fazer um sentido diferente Então, preste uma gente de atenção Procurem estudar É importante E você vai ver o quanto facilita a sua vida O que uma pessoa levaria Uma vida para aprender Ou 10 anos Ou 20 anos Ela pode aprender Escutando uma, duas, três palavras aí Vira, né? O jogo completamente E as coisas passam A trazer um resultado Totalmente diferenciado Neodalizando os medos E abrindo todas as portas aí Para a realização dos desejos Tá bom, gente? Muito obrigado Tchau Tchau Tchau